Vamos lá. Boa noite. Espero que já já um totem desse esteja com a foto sua, viu, de ídolo. Já já. Já já. Chega a sua vez. Paulo, esses são sócios da gente que vão fazer perguntas a você. Aí, teve gente aqui que chegou cedo pra poder ser um dos primeiros a pagar a noidade e fazer pergunta a você. Então eu vou passar aqui o microfone. Eu me lembro que o de vermelho foi o primeiro a chegar. Estou correto? Pronto. Ele estava ansioso. Aí você pode fazer uma pergunta direcionada ao Paulo Henrique. Boa noite. Boa noite. Esse ano, depois de 10 anos, o Nato teve um artilheiro em competição nacional, que foi você. Eu queria saber se pra ano que vem essa responsabilidade de fazer gol vai dar pressão e você vai responder o que você fez esse ano. Primeiramente, boa noite. Qual o seu nome? Guilherme. Guilherme. Prazer. Cara, é uma responsabilidade grande. Eu tenho real noção disso. Tenho real noção da blusa que eu estou vestindo. Mas assim, muito feliz de ter alcançado esse feito. Com essa camisa maravilhosa. Todos sabem do carinho e respeito que eu tenho pela instituição, pelo nosso torcedor. então, assim, isso me motiva muito mais a aumentar esses números. Mas obviamente que a gente sabe que por trás desses números existem objetivos do clube, que é o que eu estou em busca. Não saiu, mas como todos os meus jogadores, acho que de uma forma geral, o torcedor, o staff. E acho que a gente vai em busca disso. Consequentemente, os gols, né? Pra poder também ajudar nessa campanha. Obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu quero te agradecer, né? Eu tive um contato com você no Instagram. Não sei se você está lembrado do Bruninho aqui. Você gravou um vídeo pra ele. Foi maravilhoso. Ele ficou muito feliz, tá? Então, parabéns aí pela sua atenção com a torcida, com os fãs. Realmente é muito importante. E minha pergunta é o seguinte. Nos últimos anos, né? A torcida vem muito sofrida, né? Mas não abandona o barco. Você vê aí casa cheia, pessoal aqui se associando, enfim. Hoje, pelo que você está sentindo, né? Do seu sentimento como jogador, como profissional, o que é que você acha que vai ser diferente pra esse ano, pra gente finalmente sair dessa Série C do que não teve no ano passado? Boa noite. Prazer estar falando com você. Essa ferinha aí. É legal encontrar vocês aqui. Cara, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Infelizmente, a gente bateu na trave. Tínhamos total convicção que se a gente conseguisse realmente a classificação, iria ser um outro campeonato, mas faz parte do passado, não atingindo os objetivos. Mas a gente espera, assim, contar muito com o apoio de vocês. A gente vai fazer de tudo pra ser um o ano, né? A gente está em busca disso. Internamente, muitas conversas. agora com uma nova comissão, que vem realizando trabalhos maravilhosos no dia a dia. Então, assim, vocês podem ter certeza que vai ter muito trabalho, vai ter muita cobrança. E a gente está pronto pra essa responsabilidade, pra voltar, pra deixar o nosso torcedor feliz. e lógico que o Náutico entra em todas as competições sempre pra vencer. Portanto, mas o objetivo maior, a gente sabe que é o acesso. E a gente vai em busca disso. Só que é degrau por degrau. Vamos pensar agora, né? Tem Estado Alto, tem Copa do Nordeste. Mas é óbvio que o foco maior é o acesso. E a gente pode ficar tranquilo que a gente vai em busca disso aí. E a gente vai conseguir. Boa noite, Paulo. Manuel. Boa noite. Paulo, após um ano de destaque na Série C, com seus gols, é muito claro que outras propostas de clubes com o maior potencial financeiro em competições maiores podem ter aparecido pra você. Mas você fez a opção de continuar no projeto mais um ano na Série C, encarando a camisa do Náutico, embarcando nessa luta pra subir pra Série C e eu gostaria de saber como você imagina que conseguiria contagiar outros atletas que a gente vê muitas vezes chegam no começo do ano, mas aparece uma outra proposta financeiramente mais atrativa e acaba deixando o planejamento pelo caminho. como contagiar o grupo pra que essa visão de grupo, visão de time, permaneça durante todo ano até o final do campeonato? Cara, eu acredito assim que é mais a experiência, né? O tempo de futebol que eu tenho, os clubes que eu já passei e acredito muito onde o ambiente que você está. Então assim, eu fui muito bem recebido desde a primeira passagem onde eu tive poucas oportunidades, onde conquistamos o acesso em 2011, só que eu tive uma lesão, eu joguei, quase não joguei praticamente. só que eu fui muito bem recebido na primeira passagem, agora nem se compara também. Então assim, eu me sinto muito bem, me sinto muito feliz aqui, eu tenho o carinho de todos, tenho o respeito e é recíproco. Quem me acompanha no dia a dia sabe dentro do clube e eu procuro sempre estar passando como é o náutico pra quem está chegando. Lógico que eu tenho o meu lado brincalhão também, dou muita liberdade no dia a dia, eu gosto de deixar todo mundo à vantagem, mas eu acho que a partir do momento que você entra ali, eu trabalho. Então assim, eu procuro sempre estar conversando com todos, explicando, passando a responsabilidade que tem que ter com a instituição e assim, o fato de ter permanecido, é lógico, foi muito pelo por eu ter produzido muito, isso aconteceu e o carinho e o respeito que eu tive de toda a instituição de diretoria, de comissão, de torcedor. Eu tenho familiares aqui, eu brinco que eu sou um carioca nordestino, porque meus pais também são pernambucanos. moro no Rio, mas são pernambucanos, são minha avó, tem tios. Então assim, aqui eu me sinto realmente em casa e confesso que tudo isso realmente pesou para que eu permanecesse aqui. Eu estou muito feliz e motivado para aumentar meus números e fazer um ano ainda melhor do que foi esse 2020 e 24 que ainda não terminou. João Pedro aqui. Paulo, você vem da sua melhor temporada desde 2016, 33 jogos, 16 gols, um resultado bem interessante, mas todo mundo sabe que na equipe como um todo, a gente não conseguiu os resultados, não se participou nem para o quadrangular, isso não é algo comum e ninguém está confortável com isso. O que é que você percebe depois de um ano já nessa volta ao clube de diferença tanto no trabalho do professor Marquinhos como também do elenco remanescente para trazer essa confiança para a torcida e que tem algo realmente diferente que vai mudar esse resultado esse ano? Cara, é lógico que está muito cedo, né, começamos a pré-temporada agora, fazer uma semana mais ou menos, um pouquinho mais de uma semana, é muito cedo para você cravar algo em relação ao trabalho, mas desde o início a gente tem visto treinamentos diferentes, o Marquinho tem bastante conteúdo, é um cara que cobra muito, muita intensidade, é um cara enérgico, então assim, acho que a diretoria fez sim uma opção muito boa de manter, tem alguns remanescentes para o próximo ano, manter uma base, isso te dá uma estrutura legal para quem está chegando, para quem vai entender o projeto do clube, então assim, com isso, eu acredito que conversando no dia a dia e também com muito trabalho, esquecer, pegar o que aconteceu de errado, pegar para não repetir, e as coisas positivas, porque também tiveram coisas positivas, para a gente levar para o próximo ano e esse acesso. Boa noite, pessoal. Tiago. Boa noite. Boa noite. Paulo, a gente espera que teu desempenho seja igual, pelo menos, ou até maior do que foi esse ano, e fica nessa torcida, e assim, para quebrar um pouco o gelo, eu queria saber se teu repertório de... é a comemoração, o gol é o melhor momento da partida, quem não quer fazer um gol? Só quem está ali sabe a adrenalina que é, você vê a torcida pulando, você vê a... Então assim, são coisas que acontecem, algumas vezes saem realmente sem pensar, isso é a verdade, e às vezes saem no calor mesmo, você está vendo todo mundo ali daquele jeito, comemorando, você vai lá e faz também, então assim, eu vou sempre procurar fazer gols, esse é o meu objetivo. Então assim, a comemoração, vamos ver, vai depender do momento, mas se tiver que acontecer, vai acontecer sim. Vamos para mais um agora. Boa noite. Nossa opinião. O que eu tenho que fazer esse ano, ano que vem, de diferente do que fiz ano passado? E uma segunda, se me permite, como está o Paulo Sérgio na parte física para o ano que vem? Na parte física, estou bem, estou bem, comecei a pré-temporada agora, infelizmente tive algumas coisas pessoais para resolver no Rio de Janeiro, vir quatro dias depois, mas nada que atrapalhe, a gente tem mais um, mais de um mês ainda para fazer nossos treinamentos, estou me sentindo muito bem, não tenho problema com peso, com nada, assim, é pegar, pegar o que aconteceu de errado, para que não se repita, né, tivemos muitas coisas boas, mas algumas coisas saíram um pouco da curva, fizeram com que a gente não conseguisse o objetivo, mas então assim, acredito muito no trabalho, fazer um trabalho, perfeito, se não perfeito, mas quase perfeito, para que a gente consiga esse tão sonhado acesso para todos. Vamos para mais um agora? Eita, garotinha. Boa noite. Eita, ficou tímida. Que bonitinho. Eita, está tímida ela. quer vir aqui, me dar um abraço? Aí pode, ah, quer não, está tímida ela. Vem cá, vem cá. Pronto, Paulo Sérgio vai lá, vai resolver agora. O carinho de Paulo Sérgio com... Ela vai perguntar agora. Ela ficou tímida, garotinha, o que é absolutamente normal, e Paulo Sérgio está tratando disso da maneira mais delicada possível. Daniel está aqui me falando, só era ser tímida. Aí, eles estão... Virou uma entrevista exclusiva ali, viu? Ela se deu bem. Eu, eu quero passar muito tempo no Náutico e virar ele. Ah! Eu perguntei para ela, primeiramente, se eu poderia responder só para ela ou para todos. e se eu poderia ser tratado. Pronto. Então, continua na rede de momento, tá bom? Tá certo, então. Vamos lá, agora continuar. Eu sonho ficar aqui bastante tempo e ser um grande ídolo dessa instituição. Assim como tem vários, tiveram vários, e o nosso ídolo é o Recente Cook, que é um cara que eu aprendo e converso bastante. Então, eu também quero poder ficar aqui por muito tempo. Maravilha. Vamos ter mais um agora? Olha aí, o garotinho vai perguntar. Mais um, Boa noite, Miguelzinho. Gente, quero muito que você nos ajude para a Série A. Gostei, gostei. Ó, você pode esperar muito trabalho, muito esforço do tio para que isso aconteça. Tá bom? Vamos para a Série B e vamos para a Série A. É isso. Ainda tem mais uma. Ainda tem outro torcedor aqui. Vamos lá. Boa noite, Paulo. Boa noite. Você pode ficar aqui até o final da sua carreira? Presidente. Renova o contrato. Vou fazer de tudo para isso, tá? Tentar produzir ao máximo, performar ao máximo para ficar. Pronto, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma agora. É a última, tá? Pode ficar tranquilo. Tranquilo, fique à vontade. Boa noite, PS9. Meu nome é Antô, sou Alvin Rubro desde pequeno e eu acompanho o Náutico sempre. Eu vi recentemente uma matéria do Globo Esporte que você está na lista de um dos nossos artilheiros, entre eles, Chiesa, Bizu, Bita. E eu quero saber se você tem intenções, alguma pretensão de querer dobrar os seus números, porque essa temporada aqui você surpreendeu muito a torcida. agora muitos já estão considerando você como um ídolo e gostaria de saber se você pretende dobrar o que você fez esse ano no Náutico e o próximo ano e se tem pretensão de conquistar o Campeonato Pernambucano de 2025. Boa noite, Joutor. Com muita alegria, mais uma vez, até respondendo isso, porque não é fácil você chegar e você já conquistar o carinho de uma grande torcida e você se tornar artilheiro e já entrar entre esse seleto grupo de artilheiros. Então, assim, para mim é uma enorme satisfação e com certeza não me dei por satisfeito, eu queria ter feito muito mais, porque eu me cobro muito para isso, quem me conhece sabe. Então, assim, pode ter certeza que vou fazer de tudo para dobrar esses números e o melhor, conquistar os objetivos do clube. e com isso, como você perguntou se eu também quero ser campeão estadual, eu não quero ser só estadual, eu quero da Copa do Nordeste, eu quero do brasileiro, eu quero de tudo, o que eu puder disputar, pode ter certeza absoluta, não só eu, como meus companheiros também, a gente vai lutar para ser campeão de tudo. Já mais esse número de sócios, lembrando que não é só hoje, vai até o dia 7 de dezembro, que possa estar todo mundo comparecendo e aumentando esse grande número aí e vamos juntos em busca de 2025 para a grande conquista. Obrigado. É isso, Paulo Sérgio, PS9. E o Mito, o Show N, como ele que está. Paulo Sérgio, bem-vindo aqui à live, bem-vindo aqui ao TimbuCast, tem muita gente que está aqui acompanhando. Esse ano, a gente teve, inclusive, uma pergunta dita por um torcedor, já tinha muito tempo que um jogador não fazia mais de 15 gols. Você realmente correspondeu muito bem as expectativas e diferente de 2024, que o elenco foi zerado, começou e é um processo que sempre é muito difícil. Esse ano tiveram renovações, permanências, a sua de Bruno Mezenga. Eu queria que você falasse, dentro da sua experiência, em que isso pode contribuir na maturação do time para buscar os objetivos. A gente, esse ano, ficou muito aquém. Você cair na primeira fase é inadmissível. o que está para esperar para 2025? Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando. É um prazer estar falando com vocês. Cara, eu posso dizer que realmente foi um ano que acho que ninguém esperava, né? Desde o ano anterior, o torcedor vem sofrendo, a gente tem, a gente sabe disso, a gente reconhece. A gente queria realmente ter feito diferente. Felizmente, a gente bateu na trave. O que a gente conversava internamente, que é inadmissível um clube com a torcida que tem, um clube centenário, um clube apaixonado, a gente não ter conseguido classificar. Foi por pouco, mas assim, acho que a gente tem que tirar proveito disso, ver onde errou, onde nós falhamos, para que realmente esse próximo ano seja totalmente diferente e também pegar as coisas positivas que tiveram, para que a gente possa levar durante a temporada. Achei interessante e muito importante a permanência de alguns jogadores, independente se fosse a mim ou não, se eu ficasse ou não, mas acredito sim que um clube, quando ele termina a temporada, é sempre importante ele manter uma base, até porque você formar um novo elenco é difícil. Vai engrenar? Vai engrenar, mas vai levar tempo. E a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, é muito difícil. O treinador vem, a gente tem três, quatro derrotas de troca e fica nesse troca-troca e no final não rende muito. Então, não fica bom para ninguém. Então, achei que foi uma escolha acertada da diretoria, diretoria que vem fazendo um belo trabalho, ao meu ver. Pessoas que são honestas, pessoas grandes profissionais, que tentam sempre manter a casa em ordem, sempre buscando melhorar. Então, acredito que juntos, todos juntos, sem guerra política, tem tudo para a gente fazer um ano diferente, um ano com grande acesso. a torcida ano passado pediu muito algo que o Bruno Pivete até então técnico fez. Mezenga e Paulo Sérgio. Não é muito comum a gente ter dois centro-avante jogando, mas foi uma combinação que deu certo. Mezenga fez gols dentro do recorte do período que ele estava, você também. Como é que fica na cabeça do jogador esse tipo de formação que não é tão convencional, mas que deu certo ano passado e que pode ser uma alternativa para esse ano? Cara, ao meu ver, em todo respeito, eu sinceramente até por conhecer o Bruno há muitos anos, nossas famílias se conhecem também, viemos da mesma escola. Eu vi e vejo como positivo. Tivemos bons jogos juntos. É óbvio que depende muito da melhor adversária, estratégia que o treinador vai montar. Às vezes pode ser com dois, pode ser com um, mas sempre em prol para o Náutico ficar bem. Então, assim, e aí cabe ao treinador escolher se ele realmente entra com a formação com dois ou com um. Isso é o critério dele. Agora, assim, acredito que possa sim começar do jeito que terminou, tomara, mas a gente só pode até um certo ponto e depois a comissão que manda, existe a hierarquia. Então, assim, é um grande jogador, com muita qualidade e tomara que dê certo e que a gente possa permanecer juntos e fazer um grande ano. A gente está fazendo aqui uma pergunta que eu sei que a assessoria vai querer liberar, mas Marquinhos Santos, como é que está sendo esse começo de trabalho com ele? Cara, muito bom. Muito bom. Um cara com bastante conteúdo, um cara inteligente, um cara que cobra para cacete também. Trabalho intenso. Acredito muito que é acertado na escolha. Óbvio que leva todo um processo, um tempo para que a escolha possa acontecer, mas a gente tem um pouco mais de um mês para continuar trabalhando forte, para iniciar bem esse estado alto. O torcedor possa continuar comparecendo, vindo, apoiando, torcendo, como eles sempre fazem, para nos ajudar, incentivar mesmo. Óbvio que quando você não tem resultado positivo, é chato. Você vai ser cobrado e tem que ser cobrado. Mas que possa estar apoiando desde o início ao fim. A gente possa fazer um ano realmente diferente, um ano juntos, energia positiva. Acredito muito que acertaram também na escolha do Marquinho, porque é um cara que tem um lastre no futebol, um cara que, ao meu ouvir, é um treinador de SLA. Como não ficaram com o Pivete, que também foi um cara que gostei muito de ter trabalhado, com os outros também para trás. São grandes profissionais que merecem respeito. não chegaram à toa no futebol. Quem passou, o Mazola, o Alan, eu também devo muito carinho a todos, respeito, porque são grandes profissionais e tem sim que ser lembrados. E agora, o novo ano, a nova comissão técnica, o Marquinho vem introduzindo o seu trabalho. Lógico que tem muito pouco tempo, mas já está se notando a diferença. O grupo abraçou, abraçou e tem falado muito bem, está correspondendo. Ele também está feliz, gostou muito do que viu aqui. Sabe que está na grande camisa, sabe a responsabilidade de estar carregando. Então, assim, a gente acredita que junto a gente pode fazer um grande ano. Convoca a torcida para a gente poder finalizar? Para esse próximo ano, para o feirão aqui também, porque é um ano importante, né? A gente, eu estava até dizendo, está todo mundo ferido. O pessoal está na mágoa, o pessoal está chateado, é normal o torcedor ficar assim, não é para menos pelo que aconteceu. A gente está chegando em uma semana, está vendo a pré-temporada, está em uma semana de reconexão agora, para uma temporada que está chegando e o torcedor tem que chegar, né? Tem, assim como o Jorge chegou diversas vezes, eu acredito. Acho que não precisa nem muito pedir, porque ele já vem deles mesmo, mas assim, é sempre bom estar enfatizando, né? Espero sim que possam estar conosco, começar bem o ano, lotando a casa, enchendo esse estádio maravilhoso aqui, para que a gente saiba da força que a gente tem dentro de casa, como o nosso torcedor lota o estádio. eu já vim contra, eu já sofri bastante das vezes que eu vim, então assim, realmente que, esqueceu o que passou, vamos olhar para frente, coisas novas, pensamento positivo, é um novo ano, é uma nova equipe, uma base, mais uma nova equipe, quem está vindo sabe da responsabilidade que a gente vai carregar, o que a gente, remanescente, a gente vai cobrar, a verdade é essa, eles precisam entender quem está chegando, o que é o Náutico, então é convocar vocês para que realmente possamos juntos, fazer um grande ano e assim a gente conquistar esse tão sonhado acesso. Agora deixa um abraço para o seu maior fã, Neto Lima. Ô Netinho, você fala, vai ter gente com ciúme aí, irmão, estamos juntos, o resto é resto, esquece. Valeu, Paulo Sérgio, obrigado aqui pela participação no TimboCast, boa sorte, até porque Paulo Sérgio tendo a sorte, com o Náutico a gente também vai ter a sorte, é um ano desafiador, mas a gente vai tudo junto. Com certeza, desafiador, e assim que é bom, assim que é mais gostoso, e assim que a gente vai celebrar uma grande conquista lá na frente. E aproveitando aqui, lembrar que o feirão termina só dia 7 de dezembro, então, venham comparecer e venham ser associados ao clube. Valeu, vamos juntos.